Ah, o Gris ganhou o pão. Não, em sério, fica na minha frente uma vez só. Não, 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 não. Mata mais que eu. Não consegue. Não consegue. Não. Não consegue, eu quero ver o Silvio falando não consegue, cadê o Silvio? Galera, quantos likes tá live aí? Aproveita e dá um like show aí, dá um F5 e me ajuda aí. Só pra não ter que abrir aqui, travar. Ah, não é a raizão, é isso mesmo? Tá, ó. Não, não é a raizão, é Costa Gold. Você gosta de hi-kais? Eu curto umas musiquinhas deles. O Sleep, que toca com eles, é meu vizinho aqui. Olha aí, rapaz. Você beija ele, sabe? Você gostaria de utilizar seu trono pra localizar os homens? Ah, por que não? Mas gostaria. Hijacked, então? Ih, já achei, já. Hijacked. A gente deitou, a gente deitou nesse mapa que a gente jogou hoje de manhã, hein? Vamos ver se agora o bagulho ia ser louco. Eu joguei uma tarde aqui que eu sofri nesse mapa. É aquela que a gente jogou com o Igor, molou até que eu defrost. Tá todo mundo aqui, eu não achei o bagulho, não. Ah, filha da puta. Nossa, eu tô mais perdido que o Batman, mano. Pra onde eu vou? Ué, lá embaixo, lá, aquela sala de máquina. Posso lançar um desafio show? É lá embaixo, é lá embaixo mesmo que eu vou. Ah, embaixo, é naquela sala horrível. Sabia que dá pra fazer kill de Thatcher? É, naquela sala lá. Impact, impact. Se você arremessar o Thatcher na cara do maluco, na cara não, do maluco, você dá 5 de dano, velho. Tipo, ganha uma bola de beijo, tá ligado? Fica aí o desafio. Ah, não me estrói. Agora que eu achei o lugar. Pera, 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 pera. Não, 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 não me estrói. Eu achei, eu acho que eu achei. Caralho, é o tamanho desse lugar, mano. O maluco tá errando muito tiro em mim. Errou de novo. Nossa, tá tudo mais errado, moleque. Ele não vai me destruir. Não, não me destrua. Eu quero achar a bomba. Será que é aqui dentro? Ah, achei uma bomba, moleque. Vou tentar achar outra. Tem frost lá dentro. Caralho, onde é a outra bomba, mano? Nossa, o tamanho desse mapa, velho. Nossa, o Lando lá é o mesmo cara de novo. O cara não consegue me destruir, mano. Meu Deus, velho. Ah, eu acho que é na sala da frente. Ah, é uma bomba na frente da outra, mano. Tem um cara em cada bomba, os três são na divisão das bombas. Tem um cara do lado da bomba ali, que eu tô vendo ele pelo detector de eletrônicos aqui. Nossa, eles me abandonaram aqui, querido? Onde tá a porra da câmera, velho? Caralho, eu queria achar uma entrada nesse navio aqui, mas tá foda, hein? Cheio. O número 1 já foi. Ah, malandro. Aí não, aí tu porra. Pode vir o batalhão assim. Eu tô mais perdido do que você, mano. Eu vou seguir o caminho que eu segui com o carro. Olha, eu passei aqui. Aí tem um cara aqui. Os outros dois, tá um em cada bomba agora, mano. Completamente perdido, cara. Ah, mano, quer ficar bugado. Sério? É. Quem foi o filho da puta aqui? É, tem um castle dentro da bomba A aqui, ó. É, 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 tá tchanca, tá tchanca. Daí, Paty. Tô nas costas aqui. Ó, mais um, mais um cap. Paty, eu vou explodir. Tem alguém aí? Nossa, eu matei o cara na granada. É, você matou o que? O que tá agora tá dentro da B. Tem o que tem agora dentro da B. Ó, uma C4. Destruir. Ah, sério que o tiro não vale essa... É meu, é meu, é meu, é meu. Ô, o tiro não vale essa estante aqui, mano. Tiro do sniper. Não, não vale, não vale. Valeu aí, trocando tiro no cara. Só dei o tiro nas duas pernas do funk. Esse aí nunca mais jogou futebol, amigo. Rasguei a panturrilha do funk. Vamos lá, defender é mais fácil que atacar, hein. Ai, ai. Nossa, Scri. Caralho, louco, só colocaram música da hora até agora. É nada, é nada. É muito difícil defender o Stair. Porque dependendo do lugar que a gente caiu com o Igor, mano. Bombo é muito difícil e tem um lugar aberto, mano, que é horrível. Os caras tem tipo 16 ângulos pra atacar, uma merda. Ali do lado é aquele que a gente foi. Vamos lá. Ah, pedroca. Ah, pedroca. Ah, pedroca. Não fez isso, não. Ah, pedroca. Ah, que bancada. Eu não ia matar. Eu te dei tecar só pra o Stair de ficar na minha frente. Ah, eu não ia matar. Pra ficar com ponto negativo. Eu não ia matar. Não, 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 não. Essa é a regra. É a regra do recado. É a regra. É a regra. Mano, a partir de eu, na moral. Eu não ia matar nada. Nossa, olha essas bombas, mano. É uma em cada ponta do mapa. Eu falei? Ah, não. Só tem que usar duas C4 aqui, hein, velho. Sai de perto, sai de perto. Ixi. Não, é uma só, é uma só, é uma só. É uma só. Eu achei que era duas salas de diferença. Tem um alarme disparando aqui. Nossa, é muito aberto. Isso aqui é muito ruim, mano. Eu vou ficar em cima, mano. Olha isso, bando caminhos, velho. É muito ruim, tio. Falei pra você que os mapas, se você quiser que eles sejam um lixo, eles são um lixo. Não sei nem onde for a Frosch aqui. Não, tipo, eu tô no andar de baixo aqui, mano. Se entrarem, eu vou tentar pegar de surpresa. Nossa. Não sei pra onde olhar, mano. Eu tô na câmera. Se eu achar alguma coisa aqui na câmera... Galera, pra vocês entenderem o que a gente fez com o Pedro aí, hein, tem a política de quem vai com o recruta, toma o TK. Todo mundo que vai com o recruta, morre. Eu já morri umas 45 vezes. Mentira. Mentira, foi uma só. Que eu partiu, tentou me matar e não conseguiu ainda, eu peguei e matei ele. Ué, filha da puta, mano. Ó, marquei os caras, marquei os caras. Marquei três aí, ó. Você tem aí bagulho, Odris? Põe naquela... Aí, cara. Já gastei tudo. Ah, eles estão vindo pelo meu lado aqui, mano. Os mapas estão indo perto de você, hein. Tô vendo. Nossa, eu não faço ideia de por onde eu vou marotar aqui. Eu vou marotar no lugar que eu não conheço. Minhas belezinhas estão posicionadas. Acho que eles subiram. Falei que subirem, não? Não, o lugar fica. Ai, caralho. Nossa, eu não vi, mano. Que susto. Tem uma planta ali que é muito da cor do cara, velho. Ah, é foda não conhecer o mapa. Eu jurava que era uma planta. Deixa eu ver na live se dá pra ver melhor. Olha o que foi burro. Ah. Perdi o smof, sério? Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Puta, que horror não conhecer o mapa, velho. Sua porra. Vamos ver se consigo ver eles de cofre. Nossa, eu enxerguei um cara por causa de uma planta. Se eu soubesse que existia uma planta ali, eu ia saber que ia ter um cara do lado da planta. Porque aquilo do lado da planta não era uma planta. Ai, tomei no cu. Caralho, liso. Olha a reação. Caralho. Mano, enquanto isso termina o mapa, eu vou pegar pra zoar comer rapidão. Nossa, caralho. Dormiu aí, hein, Pati. Né? Eu entrei na mira dele correndo, velho. Caralho. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Ah, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, velho. Eu circulei o cara de tiro. Ah, mas não foi nem ele que matou. Foi outro, é isso? É, os dois estão ali. Ah, o maluco tá... Os dois estão no mesmo lugar. Puta, olha isso. Ai, ai. Entregou. Ih. Aí. Puta. É, Ash está ali. Mas tem um nas minhas costas. Um deles vai dar a volta, certeza. Voltei. Estou indo da esquerda. Só tinha um bolinho de abacaxi na geladeira. Eu nem lembrava, mano. Tem o Glass vindo com ele aí, sério. Foi, sério. Ah, Glass filha da puta, mano. Nem vi, mano. Nossa, eu não acredito que eu... Mano, esse Ash era pra estar morto, tio. Pelo menos ele. Eu caí nas costas do cara, velho. Apavorei. Que merda é essa, mano? Mas foi só elogiar. Colocaram... Paredão metralhadora da Vingadora. Vai tomar... Boa, Vingadora. Trá, 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 trá. Caralho, que coisa horrível. Eu achei que ia tatizar. Ah, é a música que o Lipão estava cantando, né? É. Cantando e dançando, inclusive. Ah, Lipão Gamer. O Lipão começou a tocar essa música no live dele. Ele começou a cantar. Digada quando você está aparecendo outra coisa? Começa a cantar a música. Eu estou mó trechão na música, mano. Galera, eu não vi aí quantos likes está, mano. Fazendo um favor. Precisa nos encontrar uma bomba. Mete para o F5 aí e fala os likes. Senta, favor. F5, me fode com essa porra, né? Por quê? Porque ela é da F5 na Azubu, não, rapaziada. É da minha lá. F5 na Azubu dá uma fodida grande. É, então, F5. Não faz com medo, não, querido. Eu já é ouro. Toda conta. Não falo mais, então. Foi mal. Não lá embaixo, não, hein. Mano, eu não faço a menor ideia também. Eu estou, tipo, andando assim em círculos. Porque eu estou correndo. Eu não falo de máquina lá embaixo, só que do outro lado. É mais para baixo de onde a gente ficou naquela hora. Ah, então, eu sei onde é. O lugar horrível. Puta, é o lugar horrível, mano. Hum. Onde dá para entrar? Por aquele buraquinho aqui. Dá para quebrar lá, não. Não é que não. Não, eu acho que é do outro lado. É, vamos lá. Achei. Onde é aquele buraco para entrar, mano? Pera, que libera bizarro. É lá no... O lado do... Aí. Boa, boa. Na bundinha. Caralho, tem câmera aqui fora. É o melhor do time dos caras ainda. Pô, gente, eu acho... É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Pô, agora eu até sabia onde ficam as câmeras. Ó, eu morri aqui uma hora, hein. Cuidado aí. Ó, a câmera em cima. Não tem não, Pedro. O cara veio correndo por um nada. Caralho, o fã que ainda pegou aqui? Sujo. Bate. Ah, eu pisei numa trap, mano. Puta vida. Ai, valeu, Pedro. Arranca aqui essa p*** na perna. Obrigado, mano. Ninguém achou a bomba, mano. Ah, o cara tá aí na sua esquerda. Caralho, esse mapa é um labirinto. Caralho, Frank. Boa, velho. Ah, é no mesmo lugar daquela hora. É no lugar, né. Tá na direita, Frank. Tô vendo. Nossa, eu não sei nem chegar lá. Eu entrei. Alguém vem aqui comigo, cara. Peraí, vou dar uma canceira no cara aqui, Frank. Segura aí. Vai. Estourei aqui, cheguei de um lado. Me matou. Vai você agora. Ele tá na frente da porta. É ali que tem outro cara nesse lado aqui, ó. Cuidado, Zé. Ah, é só um, é só um. É só um, é só ele. Tá na frente da porta aí. Eu quebrei um buraco na parede. Guenta aí, guenta aí. Ele pode... Olha, lança o buraco. Boa. Aí, aí. Nosso buraco aí. Ele tá aí, mano. Aqui, ó. Ótimo. Inimigos eliminados. Missão aliada dentro de sentido... Nós ganhamos esse nada pra dar um alívio, né, mano? É isso aí, ó. Qual cara é o mapa lixo? Esse mapa é meio esquisito, mano. Ele é muito labirinto, velho. Ele é muito labirinto. É, que você já se acostumar, né, mano? O foda é... É porque tem muito lugar pra marotar, velho. Se você for entrando e limpando todas as salas, você perde muito tempo, velho. A Thali tá falando que ela é trevosa. Trevosa. Ela é das trevas. Trevosa. Meu Deus do céu. Ela é uma das que comandam. Ela manda o TRA. 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 Ó o lugarzinho, hein? Tem uma parede gigante aqui, ó. Ó, vai estourar a bomba aqui, hein? Um, dois, três, e... Já. Nossa, eu tava bem perto. Um, dois, cara, ele tomou hit. Ele é hit e aí ele toma hit. Pra próxima, você pode. Tá aí mesmo. Pô, pai, que é igual mais fácil pra ver quanto tempo eu já fiz live. Ah, eu... Só no engagement depois. Eu não sei muito bem como ver isso. É só no engagement depois. Ou então tu vê quando é que tu tweetou primeiro, né? Pra divulgar lá. Ah, não sei o que. Tá uma boa, né? Outra distância. Expositivo ativado. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Pô, a gente pegou o mesmo lugar. Os caras pegaram o mesmo lugar naquela hora também. Eu não lembro onde eu morri. Ah, eu morri marotando. Eu vou lá marotar de novo. Alguém tá com a câmera pra ver que lá que os caras tão vindo? Não. Eu tô exposto. Alguém dentro da bomba consegue, mano. Porque os caras até chegar aí demoram duas horas, pelo menos. Aqui os caras. Aqui os caras. O outro lado, Pati. Tá. Ah, entra aqui, não entra aqui, não entra aqui, não entra aqui, não entra aqui. Você entrou uma zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Aí, me viu. Fala da puta. Fala da puta. Fala da puta. Embaixo de você tem, Pati? Eu sei, eu queria muito pegar ele, mas... Será que dá pra sair aqui de boa? Não. Puta, agora eu não sei voltar lá pra onde eu tava. Eita porra. Vai. Já vazou. Vai aqui. Ah. Ah, meu Deus do céu. Deixei o gaspão de life, mano. De onde ele tá, estéreo? Tá no lado de fora, tá entrando. É ele e mais um. Você vê onde você tá, Pati? Tô olhando pra cá, você morreu ali, ó. Se você pular, você cai nas costas dele. É possível, mas ele vai me identificar, mano. Ah, mas de onde ele tá? Marca, marca, Pati. Ali, ó. Vou tentar subir lá. Tá sul. Não, mas ele tá embaixo. Esse que é o problema. O teu. Ah, mano. Puta, a gente tem que ir pra lá, Pati. Ah, não, irmão. Tô nessa janela aí. Olha aí. Como é que eu não vi esse cara chegando? Caralho, Pedro. Tem mais um, tem mais um. Aí, agora eu mato o cara, mano. Porra. Obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu matei. Pedro, eu descendo aí com você, velho. Vamos ficar os dois aí. Dois é um, hein, mano. Boa, Pedro. Cala a boca do Drizzy aí, mano. Que ridículo. Olha isso. Eu errei muito tiro no cara. Nossa senhora. O Pedro, não. Não, o Pedro me deu mais susto do que eu assustei ele, mano. Foi, 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 cabeçou. Eu passei, eu passei por ele e ele começou a metralhar, velho. Meu caralho. Olha, a partida ficou equilibrada. Caramba, Driss. Tinha um work show. Tá na lanterna aí, caralho. Tá bonito, tá bonito. Não, não fala. O Pedro.